Roda expressa o prazer de estar juntos. Do ponto de vista do espaço, significa, portanto, conexão, significa o desfrutar juntos um projeto em comum, discutir, o refletir, o compartilhar coisas. Eu acho que Roda traduz muito o movimento da escola. Acho que a gente vem escutando já há bastante tempo que a escola não muda, mas a escola não é a mesma, às 7 horas da manhã e às 5 horas da tarde. A escola muda todos os dias. E aí a gente aqui também, enquanto Roda, a gente vem tentando acompanhar esse movimento da escola. Eu acho que é esse movimento inclusivo, é esse movimento dinâmico, é esse movimento acolhedor e é esse movimento de reconhecer a potência mesmo da transformação. Do ponto de vista temporal, a Roda, ela lembra o labirinto, um percurso, um percurso no qual se entra e no qual se busca evitar os pontos conflituosos, os pontos sem saída, os retornos, e se vai em busca de uma saída que se quer exitosa. Eu achei muito legal a nova proposta de nome. Eu acho que ele mostra, o novo nome, ele traz uma evolução de que na comunidade estamos juntos, estamos em roda e vamos fazer as coisas girarem e transformar realmente a educação. Lembra a ciranda, lembra estar junto, lembra o círculo. O círculo me dá a ideia do todo, da unidade, do estar junto, do fortalecimento, do horizontal, de mãos entrelaçadas. Roda educativa me remete a tudo isso, essa união em defesa da escola pública, dessa escola que a gente tanto, tanto acredita. Mostra também como as organizações, por mais que elas estejam consolidadas, tenham um repertório, tenham muito acúmulo, não podem parar, a gente não pode estagnar. A educação, ela vem enfrentando desafios históricos que a gente não pode achar que a gente vai ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então mostra que a organização, ela está antenada nessa necessidade de mudar, de se reinventar, de fazer essa roda girar, de evoluir junto com os desafios, que também estão evoluindo. Os desafios não são os mesmos. Então eu acho que a roda, ela vai rodar cada vez mais. E muitas rodas virão. As rodas do pensamento, da imaginação, a roda de oportunidade, de escolha, de ter critérios. Olha que beleza essa roda. E essa roda, nós podemos chamá-la de ciranda, pela leveza do trabalho. Eu acredito que essa roda, muitas histórias serão constituídas e ela vai rodar muito este país.